Fala meus amigos, seja bem-vindos a mais um review do nosso canal Pessoal, hoje vai ser um vídeo bem rápido pra vocês aqui Apenas pra tirar uma dúvida, certo? De algumas pessoas aí que comentaram em alguns vídeos dessa maquininha Vintage T9 E qual foi o problema, pessoal? Que eles colocaram esse pente aqui, ó O pente que geralmente vem com a maquininha, ó Esses pentes de altura aqui E não estão conseguindo tirar o pente novamente Ele não tá saindo, certo? Então as pessoas ficam com medo de forçar e acabar quebrando o pente, certo? Então, isso também, pessoal, passou até despercebido por mim aqui Eu acabei não gravando logo, certo? Mas também isso aconteceu comigo também Porque os pentes dessa máquina aqui, ó Que eu já tenho há dois anos, mais ou menos, dessa maquininha aqui Os pentes dela tá aqui por casa perdido, certo? Não sei por onde tá Então eu acabei pegando um kit de uma outra maquininha aí que eu tinha Ela parou de funcionar, a maquininha aí Então eu acabei pegando os pentes dela, por quê? É muito importante você deixar sempre um pente dela Da maquininha aqui, ó Sempre, você usando ou não a maquininha Deixa esse pente aqui de proteção Pra lâmina de aço, certo? Pra não acontecer dela cair E empenar a lâmina, certo? Então é muito importante você manter o pente aqui, ó Sempre um pente aqui de proteção Beleza? Então esse pente aqui não é dela É de uma outra maquininha E isso aconteceu comigo também, ó Olha só, olha Eu vou mostrar pra vocês aqui o que que tá acontecendo Você coloca o pente, certo? Você encaixa ele aqui E geralmente ele tem uma trava bem aqui, ó Vocês podem ver bem aqui que ele tem uma trava aqui, ó Travou aqui O pente normal que vem, compatível com a máquina Você simplesmente faz isso aqui, ó Você puxa pra fora, aqui, ó Você puxa ele pra fora e ele sai tranquilamente o pente Quando é o pente compatível da máquina que já vem certinho, beleza? Mas quando o pente não é dela Ele tem essa dificuldade, ó Como vocês podem ver aqui, ó Ele travou, ó Tá travado aqui, certo? E ele não sai de jeito nenhum, ó Você pode forçar aqui que o bicho não sai de jeito nenhum Então isso aconteceu comigo E eu fiquei com medo de forçar o pente e ele acabar quebrando Certo, ó Vocês podem ver O pente normal dela, ele saia tranquilamente Era só você puxar aqui, ó Puxar aqui a pontinha dele aqui por baixo Ele já soltava Esse aqui não, certo? Ele tá travado Então, pessoal, o que que você pode fazer aí? Esses pentes, eles são bem maleáveis A maioria deles são bem maleáveis Esse plástico aqui do pente, certo? Então o que que você tem que fazer? Faça isso aqui, ó Tá com dificuldade? Você vem aqui na ponta, ó Na pontinha dele E vai puxando ele pra fora, ó Ó Vai puxando ele pra fora Você percebe que ele já saiu aqui o canto, ó Ó, você percebe onde tem Onde tá engatado e onde não tá, ó Ó Você vai puxando ele aqui, ó Puxando pra fora, ó Simples, ó E ele solta Ó Colocar novamente aqui Ele trava Ó E não destrava Não tem como destravar ele Certo, ó Não destrava de jeito nenhum Você vem aqui simplesmente E vai puxando ele aos poucos, ó Uns cantinhos aqui, ó Vai puxando ele pra fora, assim, ó No sentido pra fora Vai puxando ele devagar, ó Ó Solta com facilidade, pessoal, ó Então é bem simples E eu também tava passando por essa situação aí E acabei Vendo que era possível tirar ele por cima também Super simples aí É Talvez você esteja passando por essa situação aí Então isso aqui já vai ajudar vocês aí, beleza? Então esse foi o nosso vídeo de hoje aí É um vídeo bem rapidinho aí Certo? Espero ter ajudado aí Fiquem todos com Deus E até a próxima E até a próxima